A CIDADE NO BRASIL 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 Deus foi bom conosco Deus foi bom contigo Deus foi bom com a família Pomem a mão da pessoa que está ao lado por favor Pomem a mão da pessoa que está ao lado e o temos juntos Graças a Deus Dígalo, graças a Deus por a pessoa que está ao lado Graças por minha família Graças por minha casa Por meu lugar Graças por minha enfermedade Tu viste sempre nosso sanador Graças por tua sanidade, oh Deus Graças por todo Que nos dá a dar o teu corpo Dice gracias Graças por a iglesia Porque pertenecemos a iglesia Porque podemos celebrar Adorar, cantar, alabar E quando o santista nos dice Bendice alma mia ao Senhor Podemos hacerlo en la iglesia Podemos hacerlo con nosotros En decir en alto En nombre de Jesucristo Cantar en alto En nombre de Jesucristo Nadie nos impide celebrarte Nada y nadie nos impide alabarte Así que gracias a Dios Gracias por las personas que están ahora en esta reunión Queremos que en esta reunión oh Dios Todo lo que hagamos de la gloria solamente a ti Solamente tu recibe gloria y honra Si a tu paz viene en camino Ráeme conmigo por favor Que se goce por nosotros Y esta noche especialmente recordando Todos los paseos misioneros que hicimos en el año Podamos no solo recordar La área intencional de la iglesia Sino además sentir un desafío por tu palabra Usa cada canto Cada lectura Todo lo que haremos oh Dios Y que en el tiempo de oración también Que se dé este sentido en tu presencia En el nombre de Jesús Amén y Amén Toma su lugar un poco Queremos dar un lugar a nuestra mamá Karen Karencita Karen Palbuena Ella es la directora La formadora La directora de programas La animadora Todo Ella regala hasta pleno Un aplauso a Karencita Buenas noches hermanos Me siento muy bendecida de estar también aquí esta tarde con ustedes Este va a ser también un culto de pasión misiones muy especial Que estamos dando gracias a Dios Porque los niños también tienen la posibilidad de conocer acerca de la historia misionera De los misioneros que tenemos alrededor del mundo como iglesia en Nazareno Pero sobre todo también darle gracias a Dios Porque podemos conocer un poco más nuestra palabra a través de ellos Hay un tiempo especial en este momento con cuatro niñas Que quiero que pongan mucha atención Para hacer como un pequeño resumen de las personas De las chicas que también nos visitaron Para que ustedes vayan recordando a cada una de ellas Que estuvieron acompañando en todo este año De paseo misiones que tuvimos Entonces, ellas se prepararon mucho para este tiempo Le regalemos entonces este momento para que nos conozcamos Y la invitación para que también sigamos orando por nuestros niños Para que también la sociedad misionera siga también acá Pero sobre todo nos informan los misioneros que estamos acá Gracias por hacer que os digo Gracias, gracias de א�my. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno mucho. No a nadie. No a nadie. No, no a nadie. No, no a nadie. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. e é sempre levar a palavra de Deus aos jovens e aos jovens. Em princípio, foi difícil acostumbrar-me a cultura, gastronomia e ritmo de vida, mas aprendi a desfrutarla, tomar uma guagua, também o transporte para ir a trabalhar. Acho que onde vamos, apesar de todos os tristes que estemos, também temos visto que o amor de Deus tem transformado as pessoas. Obrigada. Boa noite. Eu sou Victoria de Rio Rios. Sou originária de José Fuerza Escurso. E através de uma classe da Escola Dominicana, escute o testimonio de uma misioneira da República Dominicana. E aí despertou minha impasão por servir como misioneira. E não foi só nos 15 anos que Deus afirmou minha chamada como misioneira. Fui enviado aqui na África. Muito bom. Meza... E... E... É destacado... En estúdio infantil. O mais destacado é o manjera infantil com o Xô de Cayacir. Obrigada. Boa noite, eu sou de Almeida Rodríguez, originária da República Dominicana. A minha chamada começou em um campamento de orientação missionária. Eu estava junto com o primeiro a minha chamada, enquanto tinha temor e incertidumbre, o senhor que preparou para servir o chimbo comérigo, especificamente em Los Alamos e Dillacuáres, com adultos, jovens e filhos, através de clases de carácter, martes de buco alfa, el combo, campamento de orientação missionária, evangelismo e disciplinados dentro e fora da igreja, entre muitas actividades mais. Aplausos Olá, eu sou de Almeida Rodríguez de Alfa, misionera voluntária em Chiapas, e participo em diversas actividades como Massimo Misiones, Congresos infantiles, Avançada Misional e Comparación. Ademais, sou maestra de Conocimiento Misionero Global. Sou uma chica muito apaixonada às missões, e uma das minhas dificuldades mais emocionadas para as minhas amigas, foi trabalhar com as minhas e minhas grandes. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 que estiveram aqui esperando a sua professora para aprender algo sobre edições. Então, eu pedi um abraço para Ismael Sánchez. Se passa, por favor. Aplausos. 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 Para Paulina Noguera Nieto. Aplausos. Mariana Hernanda. ummer. Mariana Hernanda. Ibanita. Aplausos. 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 Aplausos 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 Amém! Eu vou te ajudar! Sim, sim, irmãos, nos podem ajudar, por favor? A palavra, sim! Irmãos, graças te damos, Senhor, por teu amor, por teu amor e seu amor. Graças te damos, Senhor, não só por esse ensinamento, mas bendições de ter irmãs e nossa família. Te pedimos, Senhor, que bendigas estas enfrentas, tu as multipliques, Senhor, e bendigas e o agarras-me de mim. Todo isso te lo pedimos e te damos umas graças em nome poderoso de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Sonar um Deus que reinará por sempre, Su Deus é o reino que não amará. Con o governo de la federação, Se lutarão sobre a Deus. Sonar um Deus que reinará por sempre, Su Deus é o reino que não amará. Amor do que nowarão, Eres amor, eterno, Eres esperança e salvação. Eterna, nossa canção se lutará, Porque é o reino que adoraremos como um reino eterno. E o que nasce nosso jovem, ele brilha mais que só com o seu poder. Donde mil anos son como um momento, vestido em mar, está glorioso que, glória e sobrer. Que desamor, ele é amor eterno, que desesperanza e salvación eternamente. Nuestra canción se escuchará por siempre y ahora rimos por no ser. Que desamor, ele é amor eterno, que desesperanza e salvación eternamente. Que desamor, ele é amor eterno, que desesperanza e salvación eterno. Número Deus é que nunca, nunca cambiará Que os anjos se levante, que os anjos se levante Que o reino agora cante Número Deus é que nunca, nunca cambiará Que os anjos se levante, que os anjos se levante Que os anjos se levante, que os anjos se levante Que os anjos se levante, que os anjos se levante Que os anjos se levante, que os anjos se levante Que os anjos se levante, que os anjos se levante Que é o Senhor que adoraremos como um rei, que é o Senhor. Que é o Senhor, 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 que é o Senhor. Que é amor, que é amor Eterno Que é esperança e salvação Eterna Nuestra canção se escutará Pois sempre E agora vamos com o rei Eterno E agora vamos com o rei Eterno E agora vamos com o rei Eterno 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E por último, a nossa coordenadora, que estive no domingo a domingo, que a pesar de que vive lejos, estive no domingo por la tarde, estive no domingo por la tarde, estive no domingo por la tarde, e esta é a nossa coordenadora, que é Karen Valbuena. Um bom dia, um abraço para a nosa, e feliz semana que siga corando, orando por as maestras que nos apoian por la tarde, e por todas as maestras também que vão estar trabalhando durante esse ano. Muitasimas gracias, irmãos, se foi a tocar. Obrigada. E a nossa coordenadora de Misiones, assim que vamos a trabalhar. Muito obrigado. E vocês se iniciaram no campo, todos à mesa, é um campo muito bonito, muito sensível, a gente gostou porque no final do campo é uma... que iniciado sou eu. Algunos não sabem da história, não vou contar toda a história porque é impossível toda a história, porque se devemos estudar muito e não vou poder ajudar aqui. Mas a ideia da história é que há uma pessoa que está iniciada, há um homem, há um barulho que está iniciado e que vive ali. Vive muito longe, vive como 13 quilômetros de distância de Jerusalém. Em a história de 2 Samuel 9, diz a Bíblia que o rei David estava em seu palácio. Agora, por fim, o rei David chegou ao palácio. Todos nos sentimos felizes quando o rei David chegou ao palácio, e esta mesa, eu acho que se queda croquinha com a mesa do rei. Eu não sei se vocês alguma vez haviam comido a mesa de um rei. Eu não sei de verdade se vocês se sentaram a mesa de um rei. Isso me imagino que os reis, as pessoas, as reis, por exemplo, os reis, especialmente na antiguidade, diziam, oh, se me antoja um dos huevos estrellados, de los de abestus de África. E tem que ter corredo, alguém vai para lá rodar, porque são reis. Mas sabe que diz a Bíblia? Hãs niños, crianças, especialmente. Sabe que diz a Bíblia? Que quando o rei se sentou a sua mesa, perguntou, segundo de Samuel 9. Sabe que perguntou? Há alguém de la casa de Jonatán, su amigo que havia morto, Há alguém que quedou este bíblia e que deu placer misericordia? E há uma história muito triste, segundo de Samuel, e é a história deste menino que vamos chamar agora, que se chama Menfibuse. Menos, estão aqui, meninas que estão aqui. Deus nos sabe dizer muito a vocês. Miren o que tem ao redor. Menos, meninas, não se estranha. Não se estranha o mal do platanito, filha. Menos, meninos, meninos, meninas, não podem vir a uma igreja. Muitos meninos e meninas hoje não morreram. Às vezes, inclusive, na casa, nos dizem, não é um poste. Muitos meninos nem se viram um plantão de comida este dia. E sabe? Deus nos abre e dizem a vocês. Nosso coração deveria estar rebosando, sempre. Agradecidos sempre com Deus. Este menino tinha tudo. Ele tinha leito em palazos, ele tinha leito em palazos, ele tinha leito em partida, ele tinha leito em um pequeno. Ele tinha tudo. Mas sabe o que aconteceu? Quando o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, se cortou a vida, se quitou a vida. Ele tem o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Ele tinha leito, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Ele tinha leito em palazos, e faz uma tragédia. de Juanatá, de Taúl, para que yo la haga misericordia con esa persona. E disseram, parece que hay uno, parece que hay un familiar. E aí foram a buscar a este niño, agora já era um homem grande, provavelmente um adulto. E não sabemos se tinha família, por um momento não me lembro se tinha família, mas o mandaram a estar lá. E sabe, quando estava naquele lugar, ele tinha tudo, agora não tinha nada. Bem, chicos, chicas, a vida pode cambiar de um momento a outro. Eu não vou dar exemplos na igreja, mas todos temos exemplos muito difíceis de que a vida pode mudar de um instante a outro. Tudo estava bem, e de pronto a pessoa ia estar aqui. E vivíamos em paz, estábamos contentos todos nos amigos. Esta Navidad, muitas famílias vão passar a cena, o momento familiar bonito de fim de ano, que agora há falta de uma pessoa. Há falta de duas pessoas. No, 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 de verdade, não se sustentem isso, mas é parte da vida. De pronto temos tudo, e de pronto algo se nos acaba. Não somente estamos iniciados aqui, no corpo, nos faz falta algo no coração. Imagínense este homem chamado que é como se da Llanha, em nefos, 13 quilômetros de distância de Jerusalém, em uma cidade de refugio, e o tem que mandar a traer. E ele vem, e ele pensa, provavelmente ele pensa, para ti me mandaram a traer, tem que me darme a vida, a pouca vida que me queda. Mas sabe, para ti me mandaram a traer, porque o rei queria que ele se sentara a la mesa e que ele se sentara as bendiciones do palácio que ele temia. Para o rei David, me dijo, não era um iniciado, não era um qualquer, não era alguém que deveria estar lá. Debes estar aqui, não importa a tua condição. Este é o mensagem de Emmanuel para todos os outros. Para todos os outros. Eu não me imagino, e deixe de concluir esta nota, esta noite. Eu imagino que quando estar em um palácio, o rei David está aqui, e o meu irmão está aqui, e se for a conversar. Eu conheci a tua papá, eu conheci a tua jovem, e eu começo a contar historias, e ele está emocionado, meu irmão. E o meu irmão está emocionado. De pronto, oi você pode perguntar, oi, rei David, por que eu estuve allá? Por que eu estuve allá? Por que eu sufrí muito? E me imagino que o coração de David teve que reconhecer algo que deveria reconhecer esta noite, e é por culpa de uma pessoa. Escuche isso, por favor. Irmão ou papá, irmã ou mamã que está aqui. Aí a licenciada que está conversando. Escúchenlo. Eu não vou dar agora a examen amanhã. Sabem por que eu estava lá, me conheci? Porque seu abuelo se alejou de Deus. Escuche isso. Su abuelo era o rei elegido por Deus. Mas se alejou de Deus. E quando se alejou de Deus, se rompiu uma aliança entre Deus e Ele. Quando tu te alejas de Deus, se rompe uma aliança que Deus tem feito contigo por amor, por misericordia, por pura gracia. Reconozcamos que em esta história o problema não é que pedimos ser. Niños, niñas, vocês talvez não têm o problema do que está acontecendo debaixo do meu. os que causamos problemas em vocês são por nós, os papás, as mamás. Porque nos alejamos de Deus. Sabemos que é correcto e de pronto nos alejamos. E quando o papá ou mamá se alejan de Deus, há consequências na casa. Mas sabe por que está agora aqui em José? Imagíname em José sentado com uma calasta como esta preciosíssima calasta que pesa um choro e de repente ele diz em José por que eu estou aqui? Se me acuerdo se alejamos de Deus, por que eu estou aqui? E David abre seu coração e lhe conta uma história preciosa. Sabes por que ele diz assim? Por outra aliança. A aliança que dizem com o Natán a David. Alguém rompiu a unha aliança pero alguém que se chama David afirmou com a aliança delante de Deus com o seu amigo Jonatán. E eu amei a Jonatán e por isso aqui te amo também. Damos graças a Deus por o ano 2024. Já se não está acabando o ano 2024. Já viu que ele já já se acabou o aceite do ano 2024, meu irmão. Já se acabou o aceite. Já vai ter que cambiar o aceite. Já. Já se não se deu o ano. Todo o que ha pasado está bueno e mal está convivendo. Esta noite eu quero que renomemos um pacto com Deus. Digo Senhor, irmão mamãs, irmão mamãs, Deus, eu não quero alejar-me de ti. Eu quero voltar a fazer um pacto contigo porque queira benedecir a Deus. Eu quero fazer pacto contigo Senhor porque quero que ele cresca nos caminhos. Ah, Senhor, eu provei o pecado, eu te falhei, eu tive um monte de coisas, mas eu não quero que ela o pruebe. Eu me vou a esta dívida e digo, ojalá nunca, 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 de que depende de los compromisos que estamos con nosotros. Cuando somos invitados a la mesa del Señor, estamos siendo invitados a un pacto con el Señor. Niños que están aquí, quiero que se pongan en pie todos los niños que están aquí. Alguien le rompió la alianza, pero alguien también tenía una alianza de amor con su amigo y por eso un iniciado estaba ahora en una casa. ¿Están teniendo niñas? Niños y niñas, está ahí su mamá cerca o su papá cerca? Vayan con él y abráselo, por favor, vamos a hacer una alianza de los padres con los hijos. Va a ser un ratito esa alianza porque después vamos a pasar aquí a la alianza todos los niños, todos los niños para una alianza especial, para el canto otra vez a la luz por favor todos a la mesa y para tener la fotografía nuestra hermana nos va a ayudar a la gente que nos va a ayudar a nuestra fotografía. Estamos con los niños que está con su niño con su niña muy bien un niño ya creció ah ya creció hermano ¿le pinta a su niña? ya creció ya no es la niña ¿verdad? ya no es la niña pero aquí está Natalia Natalia que es mi amor y allí está abuelita vamos con abuelita hermanos que están y que ya tenemos un cual le han tenido la alegría que les quieran las niñas ¿qué les parece que apoyamos en la oración a los padres? hermanos hermanos empiezan a morar papás mueren por su hijo o por su hija como el verdad son los niños y ellas están aquí van a repetir esta oración después de mí padre celestial repite esta oración padre celestial no eres un Dios bueno quiero hacer una alianza contigo quiero hacer un pacto contigo quiero entregar toda mi vida a ti si hay un llamado de ti para mí quiero bendecir si hay una palabra en la Biblia para mí quiero bendecir si tengo que hacer algo para un rato quiero bendecir porque lejos de ti voy a fracasar quiero estar cerca de tu mesa quiero comer en la mesa del rey quiero comer en tu mesa todos los días y quiero disfrutar de esta alianza no solamente le damos gracias por lo que ha pasado este año hacemos un compromiso para que este año nuevo sea mejor sea más bendecido sea más prosperado y mi familia en mi familia te abrimos te alabemos y te sirvamos en el nombre de Jesús amén de ellos y niñas vengan aquí a la tarde por favor vengan aquí a la tarde vamos a tomar un poquito a la tarde ayúdanos 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 mientras hermanos al doctor me haciéndo y mientras la Barça la Barça nos comparte esta decisiva canción a estas del club la Barça la Barça la Barça Amém. 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 Amém Más te مانja. Cu perdejense Amém. 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 E terminando, já nos podemos ir. E se nós tomamos fotografia, a minha irmã Alem, por ser a minha irmã esta vez. Muito obrigado. Nós estamos bem, estamos terminando o segundo que é o clube. E sempre há condições, sempre há pessoas que estão tomando oração na igreja. Vamos reunirnos em oração e vamos dizer Senhor, bendice aos irmãos e irmãs que têm pedido oração. Se alguém quer vir ao altar, hágalo. Sempre o altar está aberto para que você venha e traga sua própria intenção ou sua própria gratidão ao Senhor. Vamos reunirnos em oração. Padre Santo, graças te damos, Senhor, porque podemos recordar que tu nos has invitado a tua mesa. Por a graça de Cristo, podemos ter comunión contigo. graças a Deus por todas as condições que nos faz. En esta semana, Senhor, gracias por estar con nosotros. Nos interrojamos também, Senhor. Bendición para todos os irmãos dos santos, os irmãos e irmãos de bautismo que todos fiquem em sua fé, que sua fé siga crescendo, sua fé siga avanzando, Senhor, e lhes ajudes a vencer toda a lucha que chegue a sus vidas. Oramos por a irmã Rosario Alvarado. Ela está pidendo que tú le lleves a a tua presencia, Senhor. mas sabemos que tu és o teu filho de sua vida e tu sabes o que vai fazer, tu podes saná-la milagrosamente ou tu podes chamá-la a estar contigo, Padre fortalece-le, fortalece a sua família bendice-la a Ana Laura Sabaneta também, Senhor, oramos por sua sanidade, oramos por tua bendição para ela, oramos por tua graça, Senhor, sobre sua vida de sua sanidade, bendice Padre Santo a Flor Matos Castillo intercedemos também por sua vida rogando tua sanidade por Omar Teco Ruiz, ayúdalo Padre, ele está en el hospital e pedimos, Senhor, que tu lo visites, por tua graça maravillosa bendice-la familia Aguilar Amendaño, dale-le tu graça Senhor, oramos por la salud de nuestro hermano Romeo Aguilar te pedimos, Dios, que lo sostengas y lo restaules, bendice a Mario Enrique Trejo, Arguello con tua mão sobre ele, bendito Dios, bendice-lo Senhor, fortalece-lo, oramos por la hermana Maricruz, su familia oramos para que toda su familia se entregue a Jesucristo Padre Santo tu eres el único que puede tocar los corazones bendice a Norma Solís Montero a Patricia Reyes Navarro y te pedimos también, Señor por la recuperación de Danielito Gómez Alcázar la recuperación de Yoni, Antonio Molina la recuperación de mi esposa Señor, tu mano de poder sea con cada uno de ellos tu mano bendita traiga sanidad y restauración oramos Padre Santo también que tu bendición sea, Señor en los eventos finales de este año derrama tu presencia, Señor en la reunión de mujeres en la reunión de varones de matrimonios oramos para que personas nuevas conozcan a Jesucristo para que tu Evangelio llegue a los corazones, Señor gracias por estar con nosotros en esta noche gracias porque estamos seguros de que tú estás con nosotros aquí cuando nos reunimos en tu templo pero también sabemos que estás con nosotros en casa cuando estamos ahí en casa bajo tu gracia gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús Amén Papito, antes de que nos retiremos queremos también decirles que el 15 de diciembre tenemos nuestro festejo navideño va a ser allá en el domo para que ustedes lleven a sus niños allá a las 9 y media y ahí mismo los van a recoger a las 12 y media por favor para que los lleven y la otra que ya estamos con los ensayos del coro de Villacruz los que quieren retenerse al coro para que se acerquen con el hermano de alguien ya estamos con los ensayos a las 10 de la mañana estamos seguidos muchas gracias a las 10 de la mañana escogen una fruta no sé si no hay que ver pero la gente es vale dos una bebe dos 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 un dos doses dos dos tres 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 seis Obrigado.